Fala com a foda, isso aqui é o mesmo Eu amo Eu perguntei a foda, encostei no morro Encontrou atropada os moleque com a sombra Que gira, trafica, que mata a polícia E também faz ta papete de tram Naquele meme de ontem ou outro? No meme, no meme Mas já? Não ainda Fechou então, dá um salve Dá um salve ali Valeu um Demorou Izan, Izan, vai dormir já? Não, não tenho mais nada Quer fazer uma corrida? Ou vai dormir? Eu vou Você tem ticket? Tô com ticket aqui Tu tem já? Ah, só pra gente morrer, né? Ih, caramba, então deixa... Ixi! Ixi! Tá, beleza. Filha da puta, né? Assim que é bom. Então tu é filha do velho queixa. Menor é revoada. Tô de AK, será que dá ruim? De AK não, de PT. Dá pra tentar, né? Pra matar eles, não. Nossa, eu não posso rodar, pelo amor de Deus. Nem eu. Pior que não tem... Acho que não tem GTM, então é suave. Dá pra fazer de R34, tá ligado? Que daí fica até mais emocionante se tiver que dar fuga. Mas daí a gente faz essa aqui de moto, aí eu pego o carro lá. Fechou? Beleza, fechou. E como é que tá a gerência? Você tá administrando já o bagulho ou não? Não, ainda não. Eu sei que tá sem gasolina, tropa. Quem sabe mais pra frente. Se meu tio achar que, né? Sou capacitada. Tá com quantos anos tu? Eu? 23 aninhos. Credo, ai. Credo. Credo por quê? Muito velha pra mim. Valeu, criança. Mamãe é uma mamãe cuida. Não é isso, então? Mamãe é uma mamãe cuida. Tu é Maria Mussolã, então? Não, foi fora. Que papo. Tá deixando ali. Que aí, galera? Vocês nem bateram no meu like ainda. Bonitinho que tava lá na garagem e falou que tu era... Ih, cara. Ué. Nossa. Será que vai dar merda? Por quê? Tá dando a corrida sabe de onde? Lá da... Do marrom. Oxi. Eu acho que a gente vai ir pra lá. Quer ver? Nossa. O que que tavam falando de mim? Não, porque tinha um cara lá na garagem que falou que era teu ex-namorado, parece. Não sei se é verdade. O... Ixi, não sei o nome dele, não. Que tava lá com o DBZ. O... É um doidinho lá. Não faço nem ideia do nome dele. Não. Não tem nenhum ex meu acordado, não, eu acho. Ah, eu escatei. Vai tomar no cru. Ah, eu escatei. Eu vou ter que tomar chá, vai. É, ficou horrida. É, ficou horrida. Death Chicket, F tudo. F tudo. Tem que tomar chá, espere aí. Ai, é só prejuízo. Ai, que bosta, galera. Bora. Tem que pegar um chiquete lá na minha casa. Eu tenho mais um aqui. Tem mais um? Então vamos só abastecer. Nossa senhora. Pô, eu queria como? Já ter meu apartamentozinho, pá, né? Mas infelizmente ainda tô morando num barra... Aita, porra. Isso que não pode, mano. Tô morando num barraco, né? Não, foda. Um barraco? Se quiser patrocinar uma moedinha. Ai, caramba. Se quiser patrocinar uma moedinha aí, tá ligado, Isa? Pra ajudar os cria aí no progresso, tá ligado? Eu patrocinei na ticket. Vai dar um dinheirinho já aí pra você. Só tem um problema. Vai dar uma trocada. Qual o problema? É que eu divido minha casa com minha ex, tá ligado? Ai, nós meio que tá juntando assim. Que bela. Ai, não é teus amigos, não? Não. Não? Tô no lado. Ah, é o idiota que me atropelou no vermelho. Agora tá aí. Beleza. Virou estatística. Esse cara tá bem pra maldade, mano. Então quer dizer que você divide a sua casa com o seu ex? É, então. Aí como? Mas junta, tá ligado? Só que... Ela é meio preguiçosa. Ela não colabora muito, entendeu? Em relação à quantidade do dinheiro. Aí se alguém quiser, né, começar um novo projetinho comigo, tá ligado? Uhum. Tô entendendo. Peguei a visão? Peguei a visão. Eu fazia isso com o meu ex também, só que agora a gente dividia a casa também. Tu namorava alguém da Tramontina? Sim. Quem? O rato. Quem é esse rato? Nunca vi. Usa a cara de rato ou alguma coisa assim? Não. Só o vovô mesmo. Eu nem vi. Ele saiu de lá? O que que deu? Vocês terminaram. Não. Só terminamos. Entendeu. Não deu certo. Ficaram quanto tempo juntos? Quase dois meses. É. Tempo bom. Sim. Aí a gente me dividia a casa, mas aí eu tirei ele da minha casa esses dias, tá ligado? Não contribuía com nada. Caraca. O que que tá lá? Que isso? Ué. Aí eu fiquei com a minha parceira, Naná, tá ligado? A gente trabalha junto. Ah, Naná. Naná é da Tramontina também? É. E que que tu tá... Ah, vamos lá no marrom. Monsquei. Aí que que você tá fazendo pra eu puxar uma grana? Só corrida? A gente tava fazendo corrida, só que agora a corrida tá dando mal merreco. Diminuiu bastante, né? Sim. Nossa, a gente fez muita corrida aí, ela. Muito, muito, muito. Então... Pior que eu masquei, porque eu comprei 60 tickets, deixei armazenado. E agora tá valendo quase nada. Eu acho. Coisa boa, né? E tu desenrola no toque da nave ou não? Não. Qual foi isso? Tá me tirando? Ah. Eu não queria falar nada não, mas minhas vezes aí eu treino, tá ligado? A maioria aí é pro player no P1. Deixa o forte, tá ligado? Pode me treinar então, pô. Ah, olha ainda. Deixa eu pegar aqui um ticket rapidão. Pega aí. E eu uso minha conta principal pro mania, se vai comer... Ué! Entendi, não? Vou pegar cinco tickets. É... E quem é a P1 quando vocês estão juntando pra fazer corrida? Ela? Não, a gente vai cada um numa moto. Ah, pô. Nossa, que fuga de moto, Isa. Que vergonha. Mas pior que se for a tarde... Ó, se eu sou boa no P1, dá uma olhada na primeira foto da terceira fileira do meu Instagram. Você vê. Cara, ligar meu celular. Cadê tem isso? As proezas que eu posso fazer com a moto. Me fala aí, teu usuário. É... É, Isa. Privilegiada. Essa roupa já vai saindo, né? Deixa eu ver. A tua tela até estralou, mano. Verificada, filho. Toma. Tá ligado. Que isso? Digitar em fãs. Nossa senhora. Ativa no Instagram, tá? Pega. Sinto. Que isso? Nem na vida real tem um tanto bagulho assim, meu parceiro. Minha nossa senhora. A última foto deu o que? A terceira foto. Tu é amiga... Pigarra? Ah, pigarra. Acho que era pigarra. Deixa eu entrar na corrida. Eu vi a última foto, mas não entendi. Não, não é a última. É a primeira foto da terceira fileira. Terceira fileira. Ah. Que? Como assim, cara? Eu não sei nem como... É legit isso? É. Meu Deus. Papis fortemente armado. VLK. KK. Você tem música? Mano, eu tenho, mas é umas músicas assim bem baroquinhas. Nossa, deixa eu ver. Até tem aqui, mas tem que configurar ainda. Poder botar na próxima, eu boto. A gente não chamou pra ir fuga, tropa. Eu não sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Bom, não sei. Bandito tá craziest. Eu não sei. Já que eu tenho nunca online, eu sei lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto